Os bucaneiros tem força sobre-humana e conhecem o legado de Nika através de lendas, mas o que torna essa raça especial parece que finalmente é revelado. E isto pode se conectar a diversos mistérios, como o fato de alguém ter duas Akumas do Mi. O fim de Akuma finalmente é narrado, mas os seus feitos ecoarão até o fim dos tempos. Quer saber tudo sobre um dos momentos mais épicos de todo One Piece? Um soco desferido e um Gorosei? Estou se ligou a falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Estou bem, né? Tem como lutar bem depois desse socão aí do Akuma no Saturno. Meus amigos, para mim é o momento mais satisfatório de todo One Piece. Só que tem muita coisa interessante nesse capítulo aqui. Ele vai muito além ao fim do Akuma e o Buster Kull sendo acionado. Ele explica um pouquinho mais aí sobre os Bucaneiros, o poder especial dessa raça. Mais ainda, aonde está o Luffy? Sanji vai lutar contra o Almirante? Tenho todas as respostas. Assiste até o final que está muito bom esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste aí. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedão no like. Agora com vocês, tudo sobre One Piece 1104. Vamos lá, meus amigos. Nossa história começa com o Saturno ficando chocado ao ver que o Kuma ainda está em movimento. Tudo porque nos é revelado que o Saturno já havia apertado o botão de autodestruição alguns dias depois que o exército revolucionário tirou o corpo do Kuma lá de Mary Joyce. Então, ele não consegue entender o que está acontecendo nesse momento. O Vegapunk, que assistia tudo com uma mescla de choque e curiosidade científica, pensa consigo mesmo que não há explicação científica para o motivo pelo qual o Kuma ainda pode se mover ou como ele sabe que a Bonnie estava na ilha de Egghead. E o mais insano é que esses pensamentos e dúvidas nascem em apenas uma fração de segundo, pois o soco do Kuma já foi desferido e o inevitável acontece. Temos aqui, e eu posso afirmar categoricamente que vocês vão concordar comigo, a cena mais satisfatória de toda a série de One Piece. Até me arrepiei só de falar. É uma cena que vai muito além do Luffy socar o São Charles, porque não temos um pirata sem o parafuso na cabeça que nem sabia direito quem estava socando. Não! Kuma foi além disso, porque aqui temos um escravo por toda a vida liberando uma vida de dor em um único soco e direcionado ao mal maior desse mundo. Um demônio que vive no inferno acima da Red Line. Esse soco é carregado de muita coisa, porque é um soco que quase quebra a quarta parede e coloca todos nós impulsionando a velocidade do punho de Kuma com uma vontade inabalável. Então, meus amigos, em uma cena época que viverá até o final dos tempos, Kuma dá um soco em Saturno com um poder tão arrebatador que esmaga o rosto de Saturno e o envia voando por toda a ilha de Egghead, fazendo ele colidir com diversos edifícios que caem sobre o ancião. Saturno é esmagado pelos escombros e nesse ponto da história, do jeito que as coisas estão indo, eu acho que seria quase impossível para Oda não dar isso aos leitores. Ele acabou de nos apresentar a história de vida mais triste desta série, cheia de todo tipo de sofrimento. Eu tenho certeza que o Kuma já deve estar morto no final de Egghead, infelizmente, mas eu também acredito firmemente que se ele morrer, vai morrer sorrindo. E só depois de testemunhar o retorno glorioso de Nika e Joy Boy. Essa cena dele abraçando a Bonnie em seu tamanho real é realmente de cortar o coração. O instinto primitivo do amor é algo que nem mesmo a lógica ou a ciência pode explicar. Vegapunk, Sandy, Frank e Atlas percebem que agora eles podem se mover novamente e o Vegapunk pede a todos que tragam a Bonnie de volta ao laboratório para que eles consigam escapar de Egghead. E é nesse momento que descobrimos por que o Kuma não explodiu após a ativação do sistema de autodestruição. O Vegapunk, ele nos revela que o interruptor de autodestruição do Kuma não destruiria literalmente o seu corpo como uma explosão, porque o Vegapunk antecipou que isto poderia ser transformado em uma arma. No entanto, não conseguindo escapar de colocar tal dispositivo, Vegapunk seguiu a ordem de Saturno, só que criou um mecanismo que desligaria todas as funções vitais de Bartolomeu Kuma. Como o botão foi ativado após a fuga de Mary Joyce, o Kuma, nesse ponto, não deveria ser capaz de se mover ou mesmo receber qualquer tipo de ordem, porque o botão de autodestruição foi pressionado. Mas, ainda assim, aqui estava ele. Mantendo uma parte da sua integridade, talvez da sua alma, o Kuma, ele não matou o Saturno, mas Saturno acabou de sofrer um efeito colateral do dispositivo de autodestruição que ordenou que fosse construído, porque o Kuma não receberia mais ordens. Isso e isto, não é justiça poética, eu não sei o que é. Vegapunk, então, joga mais uma bomba de mistérios quando tenta entender como que o Kuma está se movendo e pensa consigo mesmo. Será que a habilidade especial dos bucaneiros não é a força sobre-humana? Porque, no passado, eles tinham... Tinham o que, demônio? Termina a frase. Vamos lá. Vegapunk parece sugerir que isso tem a ver com Kuma ser dos bucaneiros. A razão pela qual o governo mundial realmente estava tentando esse genocídio com eles pode ser porque qualquer método que eles utilizaram para apagar o século perdido da cabeça das pessoas não funciona com os bucaneiros. Não à toa, eles sabem das lendas de Nick e certamente devem ser a origem disso se espalhar por prisioneiros e escravos. Tem uma frase que eu sempre achei muito misteriosa e ela surge lá no capítulo 272, no arco de Skypiea que é um dos momentos raros em que Nico Robin lê alguma coisa para nós dos poneglyphes. Ela lê a seguinte frase Eu acho muito misteriosa essa frase ainda mais com essa parte de Então, possivelmente, as ações de Kuma aqui tem algo a ver com a cena onde ele e o Vegapunk estavam experimentando e medindo o peso da alma do Kuma Muito possivelmente, os bucaneiros são descendentes diretos de gigantes e Nika através de Joy Boy ou quem sabe do próprio deus verdadeiro E a habilidade especial dos bucaneiros não é uma força sobre-humana vai muito além Pode ser uma vontade sobre-humana O Joy Boy anterior poderia ser também um bucaneiro Eu tenho quase certeza disso A razão pela qual os bucaneiros são eliminados e tratados como escravos é devido a Joy Boy ter ido contra Imo Samar E os bucaneiros sabiam sobre Joy Boy e Nika Kuma sabia desde que viu Luffy pela primeira vez lá na Vila Fuxa que ele era Nika em potencial E falando nisso, eu me lembrei aqui de como o Marco uma vez disse que o corpo do Barba Negra não era normal Se ele for um bucaneiro também, o que não é tão distante assim pode ser a explicação de porque ele tem duas Akumas no Mi Porque o Barba Negra seria o único D que faria parte da raça dos bucaneiros E aí você tem aquele Goroazê, aquele jogo de palavras e números da sua recompensa que revela algo como três corações, três almas, três personalidades Talvez esteja relacionado diretamente à origem desse poder secreto dos bucaneiros E o Barba Negra consegue usar duas, talvez três frutas muito por conta disso E continuando aquela cena triste do abraço entre pai e filha A Bonnie agradece o Kuma pelo que viu nas memórias do seu pai O Kuma apenas abraça a Bonnie em silêncio e então para de se mover É o seu fim Os Fuzileiros Navais não conseguem encontrar o Luffy em lugar nenhum Parece que o Luffy desapareceu e eu tenho várias teorias sobre isso Mas o Caribou parece realmente saltar na frente delas aqui Porém, olha só Temos aquela tecnologia de teletransporte que foi mostrada anteriormente logo quando o Vegapunk Stella foi introduzida Lembra? Eles teletransportam para a frente do Luffy lá no robôzão ancestral Talvez um dos Vegapunks sobreviventes esteja enviando comida ao Luffy Porém, o que eu mais gosto aqui é que o Luffy foi convocado pelo robô gigante Quando o robô escutou os batimentos dos tambores da libertação E agora o Luffy está conversando com ele Seria muito legal Bom, Saturno emerge dos escombros Ele perdeu um braço direito e o seu chifre esquerdo Devido a essa queda dos edifícios e o socão do Kuma Ele está gravemente ferido No entanto, Saturno usa seus poderes misteriosos para se recuperar muito rapidamente Algumas chamas negras parecem regenerar 100% Tanto do braço quanto do chifre E esse poder é surreal, meus amigos Ele é tão à frente de qualquer coisa que já vimos em uma Kuma no I Que eu só consigo pensar em poucas possibilidades para explicar isso Ou ele realmente tem a cirurgia perene e isso torna ele imortal Ou então o que vemos aqui é uma projeção e não o corpo real do Saturno Sua regeneração pode ser apenas um truque e os 5 Anciões fazem realmente parte de Imu-sama Talvez Imu tenha criado eles para esconder sua identidade dos outros dragões celestiais Além disso, ao matar o Rei Cobra, notem como todos eles se transformam instantaneamente Em uma coisa sombria junto de Imu-sama Imu é a principal fonte de energia dos 5 Anciões E é por isso que mesmo depois de tomar todo esse dano Eles ainda podem se curar como se nada tivesse acontecido O Círculo Mágico e os Raios Negros são muito incomuns no mundo de One Piece E isso seria muito próximo de como o Vegapunk funciona atualmente com seus satélites Então eu tenho quase certeza de que a cicatriz no rosto do Saturno foi feita há muito Mas muito tempo, talvez por um membro da família D E é por isso que apenas um membro do clã D pode fazer algo Porque eles não temem nada, nem mesmo os deuses Então é isso Ou então eles são realmente demônios Porque como eles vão ser derrotados? Eles são simplesmente invencíveis nesse ponto da história Ele precisa do Lau para reverter uma cirurgia perene? Bom, sabe o que eu adoraria ver aqui em Egghead? O Saturno caindo no mar Porque ainda não vimos um usuário de Akuma no Mi Se for mesmo, uma fruta Morrendo afogado E seria muito legal Apesar que eu sempre tive a teoria pessoal ao longo de toda a série de One Piece Que seria o fim do Barba Negra Ele caindo no mar e morrendo afogado Mas continuando aqui O Saturno pergunta ao Vegapunk Como isto pode acontecer com o Kuma se moveu E o Vegapunk responde que é por conta do amor E claro, todo esse conceito de sentimentos primitivos Que não podem ser suprimidos O Saturno tenta atacar o Kuma que estava paralisado Mas o Sanji desvia o ataque do Saturno E o Frank também utiliza o seu Rad Calbin Eles devem um grande favor a Bartolomeu Kuma E alguns anos atrás Se vocês me dissessem que o Frank iria disparar um raio laser Em um dos 5 anciões Eu teria rido da sua cara Mas também deixemos aqui um agradecimento especial ao Sanji Por ser, olha só O primeiro chapéu de palha a atingir um dos 5 anciões Só que de repente Kizaru aparece e chuta o Frank pra longe Vegapunk repreende o seu amigo Borsalino Dizendo que o coração dele não aguenta mais fazer isso por tanto tempo E chama Kizaru de um homem triste O Almirante acaba respondendo Vegapunk Com uma expressão curiosa Bem triste dizendo que ele deveria ter trazido óculos de sol um pouquinho mais escuros Olha, essa cena aqui com o Kizaru adiciona um pouco mais de profundidade e nuances Na conexão desses personagens Embora o Kizaru realmente não queira cumprir sua missão Ele sente que deve Eu não sei se isso acaba de vez com a ideia de sendo ele que trouxe comida pro Luffy Afinal, ele não consegue abandonar o seu dever Talvez consiga adiar Mas não sei se foi ele que deixou comida pro Luffy Eu quero muito ver o Sanji vs Kizaru acontecendo Porque o Sanji é o único que pode lutar contra o Kizaru aqui agora Tirando o Lufão ali Porque o Sanji é o homem mais rápido do mundo Sem uma Akuma no Mi Inclusive é bem comum o Sanji Sempre entrar em conflito com personagens de nível chefão Desde a sua ligação a Crocodile lá no início de Arabasta Ele ganhou essa posição interessante não oficial Ele fez o mesmo contra o Vergo Contra o Doflamingo Ele salvou o Momonosuke do King Em uma cena pra lá de época E não esqueça também do Enel Acendendo o seu cigarro Muito irada essa cena Sanji provavelmente conseguirá segurar o Kizaru um pouco sim Assim como o Marco fez ali na guerra contra os Almirantes Lá em Mariano Ford Mas eu não acho que vai ser capaz de lutar Até porque não tem tempo pra isso Mas ainda assim seria épico esse confronto No ápice de tudo Saturno ordena iniciar um Buster Call na Ilha de Egghead Galera, Buster Call normalmente é de 10 navios e 5 vice-almirantes Egghead está cercado por 100 navios, 9 vice-almirantes e 1 almirante Junto de um Gorosei, claro Então esse é sem dúvidas o mais poderoso Buster Call já visto É o início do incidente de Egghead E acredito que é quando o robozão vai despertar e vai entrar em ação Talvez destruindo os navios e até utilizando a tecnologia avançada há muito perdido Esse capítulo foi muito bom porque reforça que não é que o Kuma esteja recuperando sua humanidade Indo pra Egghead Mas apesar de perder tudo Ele ainda está se esforçando para proteger a sua filha Eu costumava considerar uma possibilidade até que decente De ele recuperar sua humanidade ou suas memórias Mas eu acho que esse capítulo realmente fez com que isso parecesse muito menos provável de ocorrer Aos meus olhos o Kuma vai ser sempre um personagem lembrado até o final da série Eu estou gostando muito também desse foco no Sanji e no Frank que tivemos nesse pequeno trecho dos embates Apesar das circunstâncias terríveis Eles estão salvando os outros e mantendo as coisas sob controle Enquanto o Luffy se recupera E eu não espero que este arco termine com uma vitória Porque eles vão escapar de Egghead Sim, mas vai ter custos Claro, não esqueçam dos piratas Barba Negra na ilha Que eu tenho certeza que já deve estar fazendo alguma coisa escondido aí Eles podem roubar Egghead Talvez levar York, S-Snake e até mesmo as plantas de Motherflame Eu suponho que no final de tudo isso o Saturno sim pode ser derrotado Pelo menos para ter esse gostinho de vitória Eu espero que a tripulação do Barba Negra não consiga, claro, colocar as mãos na fruta do diabo dele Se for mesmo, porque é muito forte, né galera Egghead está acabado Eu duvido que o Oda salve a ilha uma vez que ela já foi evacuada Então só restam os lutadores e um Buster Call foi acionado A verdadeira questão agora é as somas finais desses eventos que vão se espalhar pelo mundo Que capítulo, hein meus amigos? Que soco esse do cubo Eu quero muito ver isso na animação Ficar vindo em loop Colocar 10 horas no YouTube Somente esse soco sendo desferido Porque o Saturno alcançou o status de maior vilão da série até esse ponto Superou Orochi Superou qualquer figura aí que pudesse ser mal Horrível, terrível Saturno está além deles E esse soco pegou em cheio, né? Agora eu pergunto para vocês Qual vocês acham que é o segredo por trás da raça dos bucaneiros? O que vai além dessa força sobre-humano? Dessa herança dos gigantes e as lembranças de Nika? Pode ser uma força inabalável de vontade, pelo menos? Ou a sua alma pode ser fragmentada e dividida? Como isso se conecta ao Barba Negra? Se é que tem alguma conexão? Tem alguma teoria? Coloca aqui nos comentários Faz o seu review que eu adoro ler E é isso, até a próxima Valeu por assistir Fui! Tchau! 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 Tchau!